Quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar o quanto é bom te pertencer O meu coração tem sede do que é bom, do que não passa Do que é eterno Quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar o quanto é bom te pertencer O meu coração tem sede do que é bom, do que não passa Do que é eterno Vou dançar, pular, gritar ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre Vou dançar, pular, gritar ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre Quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar o quanto é bom te pertencer O meu coração tem sede do que é bom, do que não passa Do que é eterno Vou dançar, pular, gritar ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre Vou dançar, pular, gritar ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre Com Deus sou forte, sou feliz O seu amor me faz crescer Com Ele a vida vale a pena Com Deus sou forte, sou feliz O seu amor me faz crescer Com Ele a vida vale a pena Vou dançar, pular, gritar ao mundo Deus é bom, Deus é bom, Ele me ama, sou livre Vou dançar, pular, gritar ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre Sou livre, livre para mim Deus é bom, Ele me ama, sou livre